Quais os benefícios de ser um cidadão europeu? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu recebi um comentário de uma seguidora daqui do canal que ela me dizia, eu tenho a cidadania portuguesa e eu queria saber se eu posso morar na Espanha sem nenhum problema. Então, a partir daí, a partir desse comentário que eu recebi, eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês tantos benefícios que a gente tem a partir do momento que a gente se torna, que a gente pode se tornar um cidadão europeu. Então, o primeiro benefício, eu fiz uma listinha e vou falar pra vocês todos os benefícios. O primeiro deles é circular livremente por entre os países, todos os países da comunidade europeia. A livre circulação. Antigamente, isso não era possível. Antigamente, existiam sempre em todas as fronteiras barreiras, não é? Onde estavam policiais que sempre fiscalizavam pra onde a pessoa ia, de que país ela tava vindo, quanto tempo ela ia ficar nesse outro país. E hoje em dia, isso já não existe. Na época da pandemia, as fronteiras, sim, voltaram a se fechar. Nessa época da pandemia, essa livre circulação deixou de existir. Mas depois desses quatro meses mais estritos da pandemia, foi liberado. E hoje em dia, a gente pode circular livremente entre todos esses países. Outro requisito que é muito útil pra quem vive aqui e viaja muito entre os países da União Europeia é uma única moeda. Pra muita gente, esse benefício pode não ser muito importante, mas na realidade, sim, é muito importante. Antigamente, por exemplo, em Portugal, existia a moeda escudo. Aqui na Espanha existia a moeda PZ. Quando a gente ia de Portugal pra Espanha, eu não vivi isso, mas eu sei que tem familiares que faziam isso. Tinha que sempre chegar em Portugal e trocar o dinheiro necessário. Então, com essa única moeda, facilitou muito a vida de todos os membros da comunidade europeia. Hoje em dia, a gente pode estar aqui em Portugal, viajar pra Alemanha, que pode ficar sossegado em relação a isso. Tanto em poder entrar no país, como poder chegar aí e poder comprar sem necessidade de ficar pensando onde eu tenho que trocar o dinheiro quando eu chegar, ou tenho que trocar o dinheiro antes de ir pra esse país. Então, isso também é um benefício muito grande pra todas as pessoas que vivem aqui. Eu coloquei outro requisito que também, esse é muito, pra mim também é muito importante. A gente tem direito à atenção médica em qualquer país que seja da comunidade europeia. E eu esqueci de dizer pra vocês, atualmente a gente tem 27 países que fazem parte da União Europeia. Esse é um requisito que pra mim é muito importante, porque a pessoa, muitas vezes, pode acontecer alguma coisa, tá viajando, enfim, tem a necessidade de ir em algum pronto-socorro e assim, e tendo esse documento. Mas é necessário que a gente tenha esse documento. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui na Espanha se chama Tarjeta de Sanidad de la Comunidad Europeia. O que eu queria mostrar pra vocês aqui, dá pra vocês verem direitinho que tem aqui o ES. Isso significa que esse cartão, não é essa tarjeta, como eles dizem aqui na Espanha, é da Espanha. Por exemplo, se fosse a de Portugal, se eu tivesse a de Portugal, aqui teria um P e um T. Na França é um F e um R. Então, dentro dessa bandeirinha aqui, a gente consegue ver as iniciais do país que pertence a essa pessoa, que é o portador desse cartão. Então, com esse cartão, se acontecer alguma coisa, a pessoa pode ir em qualquer urgência, em qualquer pronto-socorro e vai ser atendido sem nenhum problema. A única coisa é que tem que estar válido, porque é como qualquer outro documento aqui, existe um prazo de validade, então a cada um ano, dois anos, mais ou menos, a gente tem que renovar pra poder viajar sem nenhum problema pra qualquer outro país e tá seguro que se acontecer alguma coisa com esse cartão aqui, você vai ser atendido sem nenhum problema. Um outro requisito que também é muito importante é poder trabalhar em qualquer país da União Europeia sem ter esse permisso de trabalho, como é permisso de trabalho aqui na Espanha, se diz, não é? Sem ter essa autorização de trabalho. A gente, como cidadão europeu, pode viver em outro país da comunidade europeia sem nenhum problema e também pode trabalhar nesse país sem nenhum problema. Imagina você, por exemplo, não sei, mecânico e quer trabalhar numa empresa na Itália, você pode chegar ali e encontrar esse trabalho e começar a trabalhar sem nenhum problema. E isso é uma grande vantagem. Muitas pessoas querem se tornar cidadão europeu justamente por isso, muitas vezes pra conseguir ter essa cidadania e a partir daí poder ir pra qualquer outro país da União Europeia e conseguir um trabalho em qualquer outro desses países. Um outro requisito que também é muito interessante e também é muito bom é poder dirigir em qualquer outro país da comunidade europeia. Assim como a gente tem essa livre circulação, a gente também tem esse livre direito de poder dirigir em qualquer país. E poder dirigir livremente significa que você pode estar aí morando com a tua carta. Imagina, volto a dizer, eu sempre falo Portugal ou Espanha porque são os exemplos que eu vivo. Imagina, você tem a tua carta portuguesa e você quer trabalhar na Bélgica e você precisa dirigir e não tem problema nenhum. Você com a carta portuguesa, quando, por exemplo, se algum guarda para, não tem problema nenhum, você apresenta essa carteira de habilitação portuguesa e é válida em todo o território europeu. E isso é muito útil também porque fica tudo muito mais simples. Eu acho que a partir daí foi para facilitar muito a vida das pessoas, de todos os membros, para poder ter esse livre acesso mesmo, para circular, para poder viver livremente sem nenhum problema em qualquer país da comunidade europeia. Outro requisito, outro benefício, melhor dizendo, que também é muito importante, é poder estudar em qualquer país como um cidadão local. Imagina, eu posso dizer para vocês, não é? Por exemplo, os meus filhos hoje em dia estudam aqui na Espanha. Se eu morasse em Portugal dentro de alguns anos, eles poderiam estudar em Portugal livremente. A única coisa era comprovar até onde eles tinham estudado na Espanha e entregar a documentação do colégio. Era como se fosse mudança de um colégio para o outro. Não tinha tanta burocracia, melhor dizendo, como existe quando tem que fazer essa mudança do Brasil para Portugal, do Brasil para a Espanha. É tudo muito mais simples e facilita muito mais para as pessoas que vivem aqui. Esse outro requisito também é muito interessante para muitos brasileiros. Eu acho que desejam ter essa nacionalidade, ter essa cidadania europeia por esse motivo também. Porque a gente, tendo a cidadania europeia, a gente não precisa de visto para viajar para os Estados Unidos. E é muito diferente do Brasil, não é? No Brasil vai necessário esse visto, mas aqui não. Aqui a gente, como um cidadão europeu, a gente pode comprar passagem para os Estados Unidos sem nenhum problema, não é exigido nenhum visto de turista, nada. Você compra passagem, você entra nos Estados Unidos com passaporte europeu e não tem problema nenhum. Então, muita gente também, muitas pessoas que são brasileiras gostariam de ter essa cidadania para poder também ter esse acesso mais fácil para os Estados Unidos. E o último requisito, mas que não é nada menos importante, é em respeito à convalidação de documentos. O que significa isso? Vocês podem estar me perguntando. Por exemplo, uma pessoa é formada aqui na Espanha como dentista e quer trabalhar como dentista, por exemplo, em Luxemburgo. Para ele poder trabalhar ali como dentista, ele tem que comprovar que aquele documento é verdadeiro. A convalidação, não é? E essa convalidação, para ele poder trabalhar em Luxemburgo como dentista, ele tem que convalidar esse documento. E essa convalidação, mostrar que esse documento é autêntico, é muito mais simples, muito mais fácil, é muito menos burocrático do que se fosse uma pessoa que viesse de um outro país para trabalhar em Luxemburgo, ou para trabalhar na França, ou para trabalhar na Grécia. Enfim, sempre o que eu estou querendo mostrar para vocês, entre os membros da comunidade europeia, sempre existem muitas facilidades para que as pessoas possam sim poder circular livremente, poder trabalhar sim livremente, poder viver sim livremente entre um país e outro. Por isso que muitas pessoas querem conseguir essa cidadania europeia. Dá igual que seja portuguesa, dá igual que seja da Alemanha. O que importa, no fundo, é ser sim o cidadão europeu. E a partir daí, você pode trabalhar, viver sem essa burocracia que ocorreria, não é? Se você estivesse vindo diretamente do Brasil para cá, para viver em outro país. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. É por isso que eu acho que muitas pessoas têm esse desejo, não é? De conseguir essa cidadania europeia, porque os benefícios são muitos e facilita muito a vida de uma pessoa quando ela é membro da comunidade europeia. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!